Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean E eu tô aqui hoje pra mais uma dica sensacional pra você que é dono de um Xbox One Hoje eu vou ensinar você a como colocar um mouse e um teclado no seu Xbox É isso aí, porque a gente sabe que o Xbox, além de uma máquina para você jogar videogames Ela também serve aí pra você, às vezes você não tem PC, às vezes você não tem como acessar a internet Talvez você tenha um celular hoje em dia, né? A galera acessa muito Mas celular é uma telinha pequena, às vezes você quer ver alguma coisa melhor e tal Acessar o Facebook, sei lá, qualquer coisa que você quiser acessar na internet Você pode acessar aqui pelo Xbox, né? Ele tem lá aplicativos de Internet Explorer Na verdade agora é Edge, né? O nome do novo Internet Explorer Então você pode acessar tudo por aqui e com o mouse e o teclado fica bem mais fácil de se acessar Do que ficar usando o controle aqui, que você tem que ficar, né? Tá 3 horas pra você digitar alguma coisa no controle Então pra utilizar o mouse e o teclado vai ser bem mais fácil, tá? Então a primeira coisa que você precisa fazer é plugar o seu mouse e o seu teclado no seu console, tá cara? E aí é bem simples, é só você pegar o cabo USB que tiver do seu mouse e do seu teclado Se forem com cabo, conectar aí no Xbox Se for sem cabo, conecta lá o pluguezinho que vem, né? Pra dar o sinal de Bluetooth ou o sinal wireless Que geralmente é enviado aí pelo bagulhinho Conectou, beleza! Ele já vai tá funcionando, tá? Tanto o teclado quanto o mouse já vão estar funcionando O Xbox vai identificar automaticamente aí os seus dois aparelhos Mas se você quiser botar aí umas configurações mais específicas E dar uma arrumada em como eles se comportam Você vai apertar aqui o botão do Xbox aí Que é o botão que tá brilhando no seu controle Você vai vir aqui para a direita aqui na engrenagem E na engrenagem você bota aqui em configurações Ao entrar em configurações, você vai vir aqui, ó Vai tá em conta, você vai vir aqui em Kinect e dispositivos, tá? Ao entrar aqui você pode dar uma olhada Aqui tem várias coisas Se você tiver o Kinect, você pode arrumar o Kinect Se você tiver alguns outros dispositivos e acessórios, você pode clicar aqui Mas isso aqui não interessa muito Assistentes digitais é uma porcaria, não usa E também tem aqui o mouse, que é o mais importante pra gente Você pode vir aqui e arrumar a velocidade do ponteiro Se você quer que ele seja mais rápido, se você quer que ele seja mais lento e tal Dá pra arrumar tudo bonitinho aqui Tem 10 categorias aqui, 10 níveis de velocidade E você pode também aqui alternar entre os botões primário e secundário do mouse Que é o seguinte Ah, se você for canhoto, por exemplo, você quer usar o mouse com a mão esquerda Quando você clica aqui, o botão direito vai virar o botão esquerdo E o botão esquerdo vai virar o botão direito, tá pessoal? Então é basicamente isso É bem simples Tem aqui como você arrumar, como eu falei até Se você for canhoto e tal Pro teclado a gente não tem muitas configurações aqui no Xbox Não sei porque eles não colocaram Porque seria bem interessante aí De colocar aquelas versões De como as teclas, né? Porque a gente que usa aqui no Brasil A gente tem o teclado com acessidilha e tal Em outros lugares tem teclado que não usam, né? Que são de outras línguas lá, né? Em outras normas das línguas Então não achei isso aqui Eu não consegui achar de jeito nenhum Procurei até no site oficial do Xbox Eu não vi um jeito de a gente configurar essas coisas Mas tá aí É pra funcionar do jeito que o seu teclado é, tá? É isso que tá escrito lá no site É pra você colocar e funcionar do jeito que o seu teclado é Sem muito problema Com todos os botões certinhos, tá? E uma coisa legal do Xbox Diferente dos outros consoles É que no Xbox você já tem alguns jogos Que estão funcionando com mouse e teclado, tá? Aí a gente não tem, infelizmente, uma lista aí Completa com todos os jogos que estão funcionando Mas você pode testar Liga o jogo e vê lá Teste o seu mouse e o seu teclado Alguns jogos já estão dando essa opção E a Microsoft já tem falado que no futuro Ela planeja fazer com que todos os jogos Que forem lançados aí no Xbox Tenham essa capacidade Que você consiga tanto jogar com o seu controle Do Xbox Quanto com mouse e teclado Então, boa notícia, excelente E aqui agora a Joinville Games Já ensinou a você A como se preparar para esse futuro, beleza? Então é isso aí Pro gerar essa dica que eu queria trazer pra vocês Bem rápida, bem de boa, bem fácil E é isso aí, tá? No mais era isso, eu vou ficando por aqui Não esqueça de deixar aquele joinha maroto Pra gente ter uma divulgação Também não esqueça aí de se inscrever no canal E acompanhar os outros vídeos que a gente posta por aqui E de seguir as nossas redes sociais, beleza? Então era isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também... Beijo do ratinho! E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti